Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Gol. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Crie Programas Escaláveis e Confiáveis, da Nova Tech, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Vamos começar a aula 9. O nome desse exercício é 9, obviamente, Lendo Arquivos Internamente ou Parcialmente. Ok, interessante. E esse é a descrição do problema aqui. Caso você não lembre, nas nossas últimas 3 aulas, nós fizemos 3 algoritmos de entrevista aqui. Na aula 6, 7 e 8, fizemos o FizBush, Inversão de Frases e Unindo Vistas. E agora, realmente, a gente está contratado. Ok, vamos lá. O problema. Você finalmente foi aprovado pela posição para a qual fez a entrevista e a sua primeira tarefa é começar a implementar um pequeno projeto. Composto por várias partes, que a partir deste momento chamaremos de Stories. Ok, então já deu para sentir um pouquinho que a gente vai começar a seguir um pouco a nomenclatura de Agile, de Project Management. Do formato Agile de Project Management. Management. Jesus. Gestão de Project. Nessa primeira Story, ok, você terá de criar uma ou mais funções que leiam o arquivo de texto formatado da seguinte forma. Nome do produto, segunda linha, categoria do produto, terceira linha, descrição com múltiplas linhas, descrevendo em texto o plano, o produto, suas aplicações e que tipos de indústrias mais se beneficiam com ele. Ok, cada arquivo sempre terá a mesma formatação, contendo na primeira linha uma informação, na segunda linha uma informação e na terceira linha, em diante, uma série de informações em texto liso, sem negritos, itálicos, listas, enumerações e etc. A entrada de dados é um arquivo com extensão txt, na verdade deve ser o file name, o nome de um arquivo. E a saída de dados é um tipo específico chamado product, ok, a gente tem aqui um exemplo de teste, tem aqui a entrada, arquivo de exemplo nesse folder, e a gente tem um aqui que é 001.txt, e o resultado esperado que é esse object aqui. Então a gente já consegue saber mais ou menos o que é que o objeto, o struct, o tipo, o product, ele contém, ele tem um name, um category e um task, de description. Fecha. Dá pra se ver aqui que tá preservado os saltos de linha, né, então o salto de linha deve ser preservado. Ok, vamos fazer o seguinte, existem duas formas de a gente fazer isso, eu vou mostrar as duas pra você. A primeira, ela não seria um problema especificamente pra esse, esse exemplo, porque vão ser arquivos curtos, eu não imagino a descrição do arquivo sendo uma coisa gigantesca. Mas pode se tornar um problema quando você tá trabalhando com arquivos muito grandes, porque você pode literalmente entupir toda a memória do seu computador e a tua aplicação vai sentar. Então, vamos chamar ele agora, só pra poder manter na mente que ele pode dar problema de badreadfile. Deixa eu colocar ele também oculto, bem minúsculo, privado, pra que não corra o risco do cliente utilizar, né. Parâmetros de entrada, deixa eu colocar o filename, ok, e o segundo vamos colocar, um objeto tipo product e erro, ok. A gente vai ter que definir o produto, então vamos criar aqui, type product do tipo struct, ok. E vai ser um struct de três strings, a primeira com o nome name, tipo string, a segunda com o nome category, tipo string, e a terceira com o nome dash, tipo string. Ok, eles estão sendo criados com letra maiúscula, porque isso aqui é um package, um package data parser, já tava no nosso projeto aqui a nomenclatura. Então, imagino que essa estrutura aqui precise ser visível do lado de fora. Então, eu estou colocando o product, o n, o c e o d como uma maiúscula. Como essa função aqui a gente sabe que ela é badge, eu estou começando com a letra b minúsculo, desculpa. Mas a nossa versão final eu vou colocar com letra maiúscula. funk read file, recebe file name, os dois são idênticos, os chamados delas, e devolve um objeto de tipo product, e erro. Vamos criar os textos, os textos dos dois vão ser idênticos, ok, mas o badge read input, badge read file, normalmente não se usa, não sei se você tenha plena certeza de que os arquivos são pequenos. Ou pelo menos, que a leitura de diversos deles, não vai atrapalhar o desempenho da aplicação, ok. Porque é uma coisa relativamente difícil de checar em certas aplicações, então, sempre opte para o read file, acho mais interessante. Vamos criar os testes, então aqui, generate unit test for function, ok, vamos no outro aqui. Read file, generate unit test for function, ok. Ele criou os dois aqui, test read file e test bad read file, ok. Vamos adicionar os testes, então para isso a primeira coisa que a gente tem que criar um objeto de produto, né. O que que a gente está criando ele? Para a gente poder ter o que comparar, né. Então a gente coloca aqui, name dois pontos, category dois pontos, e desk dois pontos. Vai sempre acabar com na vírgula, então a gente pode colocar aqui, todos eles são strings. Então a gente já pode colocar as aspas duplas aqui, vamos abrir o 0.0.1.txt e copiar o texto daqui ao invés de copiar daqui. Então vamos aqui, deixa eu copiar esse texto aqui, vou colocar ele aqui, e a gente tem um problema, porque como ele é múltiplas linhas, né. É complicado, ele vai marcar aqui como final, etc, então a gente substitui essa aspas aqui pela crase. Pronto, que a crase suporta a multilinha, e também é importante que a gente tire esses dados aqui desnecessários, esses tabs, porque eles não existem no arquivo, pronto. Nenhuma categoria isso não vai ser um problema, vamos colocar aqui, Amazon Kindle, UEFA version, e dispositivos Amazon, da categoria. Ok, a gente vai precisar desse objeto também aqui, deixa eu criar ele aqui também, e vamos escrever os nossos testes, eu vou colocar dois testes, um em que o arquivo não existe. Então deixa eu colocar aqui, testes, file 0.0.1.txt, que é o arquivo que existe, recebe args, e dentro de args vai ter o file name, que é 0.0.1.txt, e o retorno dele vai ser p, vai dar erro, não, falso. Então a gente pode pegar esse aqui, duplicar ele aqui, e colocar o 2, argumentos, arquivo 2, vai dar erro, é que dá. E o p vai voltar, e o p vai voltar? Não, vai voltar um em branco, porque não leu né, não tem arquivo. E isso daqui pode ir para o nosso teste aqui também, sem problema. Vamos rodar os nossos testes, vamos rodar os nossos testes, vou vir aqui, sem problemas, missing return, ah tá, dou o controle. Vamos aqui, go test, acho que dá pra, ok, ele já se queixou aqui, missing return atenda function, não tem problema, deixa eu adicionar aqui. Isso daqui, obviamente vai falhar né. Na verdade, ele deve acertar no arquivo que não existe né. Import patch contém space character, ah tá, é que ele não pode pegar isso aqui. go test, dataparser.go, dataparser,underlinetest.com, pronto, entrar. Ah, e ele vai dar aqui pra gente alguns erros, vamos lá, anon badefile1. ok, ele deu um erro, ele falou que recebi em branco, mas eu queria receber isso daqui run2, o que aconteceu, bad read file, error new, want error true, ok, então ele está com um erro aqui, porque ele deu um erro na leitura do arquivo erro igual a new, na verdade não, ele deu um erro porque o erro está voltando new e ele queria verdadeiramente um erro então tudo falhou, ok, perfeito, nós dois, sempre começa assim, sempre começa com red, sempre começa com uma falha, a gente tem que acertar vamos começar pelo bad read file, o bad read file é bem simples, a gente usa o ioutil para ler o arquivo data erro é igual, ioutil.read file, ok, e o caminho do arquivo é o file name, obviamente, pronto, a gente tem que testar o i, if erro for diferente de new então a gente retorna o que, product vazio e eu erro, ele vai se queixar que data está sem uso, não tem problema, aí a gente faz o que? que a gente usa, eles estão separados por enter, então a gente pode usar o strings, porque strings tem strings.split então vamos colocar aqui, rows, é igual a strings com s.split, e a gente tem que dar a frase, então vamos converter o data, que é do tipo byte slice para string, string data, e vamos dizer onde que a gente quer que separe, a gente quer que separe por causa do salto de linha, pronto, então aqui a gente já pode criar o nosso objeto, var p, tipo product, ok, e a gente vai ter que fazer um loop, porque o rows, se você olhar aqui, ele vai retornar uma slice de string, está vendo? a gente vai ter que fazer um loop nela para poder tratar, então a gente usa aqui, for if, row, ingranged rows, ok, a gente vai fazer o teste aqui, então, como a gente vai ter que testar a primeira, a segunda e a terceira linha, e a quarta linha, sim, a terceira e a quarta linha, não adianta a gente fazer if, se a gente vai usar uns switch, então, a gente usa um switch case, switch, e, que é o index, ok, ah, deixa eu ver, perdão, e aqui a gente coloca caso 0, a gente vai fazer uma coisa, o que a gente vai fazer? vamos atribuir a p.name a nossa linha caso seja 1, então é a segunda linha então p.category, se for que é esse 2, que é a terceira linha é o começo da descrição, então p.desc e a gente coloca a primeira linha da descrição e a gente implementa um default, por que? porque a gente tem que preservar os saltos de linhas quando a gente separa pelos saltos de linhas, os saltos de linhas desaparecem ele pega tudo que está antes do n coloca em uma posição do slice rows pega tudo que está depois, coloca em outra posição do slice rows e o n desaparece ele é o separador, ele não importa digamos que o strings.split é uma forma rudimentar de trabalhar com csv por exemplo, a pessoa pode arrancar a vírgula e separar os dois valores não é perfeito, não use para csv existe um csv específico um package para csv específico que é bem melhor ele vai checar outros tipos de separadores vai checar se está usando aspas se é um texto que dentro tem vírgula enfim mas para esse daqui serve aí a gente vai fazer p.desc também mas a gente vai fazer o seguinte a gente vai ter que fazer p.desc é igual a fmt.sprintf para formatar isso e a gente vai recolocar entre as nossas strings a primeira e a segunda vai colocar de volta o salto de linha então a gente pode colocar aqui no primeiro p.desc no caso aqui na primeira, segunda e terceira quarta linha seria a terceira linha que é a primeira linha da descrição e o segundo parâmetro vai ser realmente a row corrente deixamos só passar um bar de onis bar de onis tá, ok tudo parece bem e vamos finalmente retornar op e o new vamos executar o teste a gente teve algum acerto opa, tivemos dois patch depois o badread file funcionou ok ele é relativamente simples o problema que eu falei dele é exatamente essa questão de que se o arquivo de teste for muito grande você vê que aqui em data você já tem todo o arquivo então um arquivo de 10 GB numa máquina que tem 2 GB de memória RAM você vai sentar a sua máquina sentar a sua máquina ou se você tiver uma aplicação que tem sei lá rodando 100 GoRotines lendo arquivos de sei lá 100 100 GoRotines lendo arquivos de 1 GB e você tem 4 GB de memória RAM na tua máquina 8 GB de memória RAM você também vai ter um problema porque as GoRotines elas vão ler e vão armazenar suas posições de memória e quando juntar aquilo mesmo que todos os arquivos estejam lendo em paralelo não sejam maiores do que a quantidade máxima que você tem de memória RAM você acaba tendo um problema então tenta evitar isso principalmente num package que é uma coisa que você não sabe onde vai ser colocado ainda entendeu então o que que eu vou fazer eu vou apresentar para vocês já que é vamos testar o read file sem ser problemático a gente vai ler ele conforme a gente tem necessário de ler então a gente de início a gente já muda ele porque a gente passa a usar o os.open ok? então a gente cria tem um nome para isso é um file reader se não me engano deixa eu colocar que é mais fácil que eu posso ler os.open e a gente coloca o file name que ele vai dizer os file pronto é do tipo ponteiro para os file é um ponteiro para o leitor do sistema operacional os.file do arquivo do sistema operacional e aqui a gente obviamente testa o nosso erro porque se tem erro deve ser testado sempre se for um código idiomático e a gente retorna aqui se caso dê problema mas não vai ser new vai ser pronto retorno caso não tenha tido erro a gente pode já aliás uma coisa que eu errei em ambos pera na verdade eu acho que eu não preciso fazer isso aqui na verdade então eu não errei aqui haha ótimo mas aqui você tem que estar sempre atento a isso eu vou usar o defer que ele é basicamente dizer olha quando acabar essa função depois do return tu executa esse código e esse código vai ser o f.close ok para você informar o sistema operacional não se esqueça que isso daqui é o package os operating system para ele fechar esse arquivo olha fecha esse arquivo porque dependendo do sistema operacional dependendo da implementação dependendo do que você estiver trabalhando você pode acabar com esse arquivo bloqueado outras pessoas não vão conseguir ler ele então é muito importante que você certifique de que olha li o arquivo acabei meus negócios vou fechar e a melhor forma de você fazer isso é o defer f.close porque você sabe que essa função vai ler aquele arquivo ok então o que você faz quando essa função der o return dela ou seja quando ela acabar eu quero que faça close de qualquer forma não importa se alguém mexer etc eu já estou dizendo aqui no final dessa função dar close no arquivo fecha o arquivo que você abriu né então defer f.close ok e aí a gente usa o boofio para criar um scanner que ele vai realmente ler linha por linha o teu arquivo então a gente cria aqui Lines ok que vai ser uma nova variável e nela a gente coloca boofio.newscanner ok e ele vai dizer qual IOReader ok os.file ok ele supri a interface se eu não me engano estou falando agora na minha letra certa a interface IOR.reader então a gente pode colocar o file aqui ok e obviamente aqui a gente tem que usar por isso que ele está se questionando deixa eu subir um segundo pronto pronto aí a gente pode finalmente começar a fazer o código bem semelhante vamos lá varp product temos a nova variável product ok e a gente vai fazer um loop pelas linhas mas como a gente está trabalhando com o boofio né ele tem um ponto scan que é muito interessante né porque a gente criou um scanner então a gente vai fazer scan então a gente coloca aqui for lines.scan ok que ele vai ler na interação e vai colocar numa propriedade chamada text da variável lines ok do struct lines do tipo é do tipo e aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa vamos pegar isso aqui ok vamos colocar aqui só que a gente tem um probleminha primeiro a gente não tem mais o i é o nosso index então vamos criar aqui row que é igual a 0 vamos na variável então tem que ser o hours operator vamos colocar aqui row perdão um row aqui ele deixa de ser row né e como eu falei lines passa a ter uma propriedade chamada text então lines.text feito isso uma coisa que a gente tem que fazer é aumentar o index senão a gente vai entrar num loop aqui bem louco ok eu acho que é só isso vamos dar return p e sem erros new e vamos executar o nosso código deixa eu aumentar esse campo aqui e voilá nós temos os dois pés tá bom funcionando direitinho recapitulando a diferença entre os seus métodos é que aqui você está lendo um arquivo inteiro de uma vez e armazenando ele em memória o que pode te causar um certo problema dependendo do tamanho do arquivo e da quantidade de memória disponível e quantas operações dessas vão ser executadas então por isso que eu coloquei bad não é bom aqui você já está fazendo um processo parcial você está lendo né fazendo um scan linha a linha de um arquivo né e a cada linha que você lê do arquivo você está armazenando em text ok que é o string o dado daquela linha e falando olha ok segue em frente segue em frente segue em frente segue em frente e aqui você está garantindo que o arquivo vai ser fechado no sistema operacional isso aqui não mexe na questão de lotar a memória mas é bom dependendo do sistema operacional é mas o que está acontecendo aqui é que você nunca tem em memória mais do que uma linha em simultâneo daquele arquivo a não ser que você esteja realmente armazenando em outro lugar aqui aqui eu estou armazenando no nosso tipo product né mas a ideia é que você despeje esse product de tempo em tempo você solta ele na base de dados você solta ele entendeu você faz alguma outra coisa com ele então ele segue tendo utilidades mas ele já está em uma estrutura organizada sua ele não está mais uma forma raw de texto entendeu ele já está mais tratadinho mais político ok e por hoje é isso nós suprimos aqui o nosso pedido né que foi esse daqui né funcionou o teste a gente fez um teste extra também testamos para inexistência de arquivo né se o arquivo estiver inexistente ou sem permissão de acesso e nós cumprimos o primeiro problema nas próximas aulas a gente vai dar continuidade em mais stories pra esse projeto e a gente vai começar a ter ideia pouco a pouco do que a gente está fazendo a gente está fazendo um negocinho maior ok espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui então quer dizer que você acompanhou a aula até o final sabe o que está faltando ainda se você não fez aqui embaixo ó aqui embaixo na descrição você tem o link do livro que a gente recomenda sem contar que a gente também tem outras coisas legais a gente tem o repositório do nosso curso e nós temos também 3 botões mágicos pra apertar o sininho pra você ser notificado do joinha pra mostrar que você gostou e o inscreva-se pra fazer parte do canal um abraço e até a próxima aula